Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Jennifer e sejam muito bem-vindos ao novo vídeo do canal. O vídeo de hoje é um provador perfeito, cheio de novidades de outono e inverno, que é minha época favorita para comprar roupa. Então nós temos uns casacos maravilhosos, calças, tricô, enfim, muita peça linda que eu espero muito que vocês gostem. Inclusive eu gostei de tanta peça que eu acabei saindo de lá sem levar nada, porque eu precisei parar, pensar e refletir em qual peça que ia valer mais a pena. Por isso estou contando com a ajuda de vocês de comentarem aqui embaixo quais que foram as melhores peças que vocês estão achando custo-benefício, enfim, peças mais coringas para se ter no armário, combinado? E tenho um outro pedido para fazer também antes da gente começar o vídeo. Há um tempinho atrás a Renê saiu do programa que eu utilizava para fazer o link aqui para vocês, do programa de afiliado que eu trabalhava. Inclusive a gente acabou perdendo todos os links do provador, os links antigos não funcionam mais, mas agora eles entraram em um novo e eu me inscrevi e fui aceita. Inclusive eu fui aceita hoje. E sabe o que mais eu pedi? Eu pedi um cupom de desconto. Mas para a gente conseguir o cupom de desconto eu preciso da ajuda de vocês. Se vocês forem comprar alguma coisa desse provador, alguma peça, utilizem o link aqui na descrição, que isso vai fazer toda a diferença para eles aprovarem um cupom para a gente, gente. E cupom, fala sério, é tudo de bom, né? É o que eu mais amo divulgar para vocês, é cupom de desconto, porque ajuda muito na hora da compra. Bora para o vídeo. Abrindo esse provador com um dos looks mais bonitos e confortáveis que vamos ter aqui hoje. Gente, conjuntinho de tricô. Esse conjunto aí para mim está gritando aerolook, gritando look de viagem. Aquele dia que você está com preguiça e você só quer uma roupa quentinha que te abrace. É esse aí o conjunto perfeito. Amei a blusa com esse detalhe do zíper, deixou ela super estilosa. E eu cheguei até a colocar ela só com uma calça jeans, não filmei para vocês, mas foi só para testar e fica maravilhoso. Então a blusa virou a minha queridinha. Porém, a calça, gente, é uma calça de tricô. Então assim, já acho um pouquinho mais difícil de combinar. E o meu maior medo é aí o tecido, não aguentar muito, né? Porque calça eu acho um pouco mais complicado da gente estar usando encosta em um lugar, encosta em outro. Enfim, eu acho que a textura do tricô pode ficar um pouco ruim com o tempo. No caso, com pouco tempo, né? Esse que é o problema. Mas o conforto desse conjunto está mil e eu achei ele super estiloso. Seguimos agora para essa blusinha verde, super diferente, com essa golinha mais canoa. E é daquela malha que fica bem grudadinha no corpo. Amo! Já vou mostrar para vocês aí também que na parte de trás ela é aberta. A calça basicona escura, aquela calça mais reta. Amei também a modelagem no corpo. E olha essa blusa, gente. Lindíssima, né? Ela atrás está perfeita. Eu ia amar mais se fosse talvez uma outra cor. E confesso para vocês que o verde que está aparecendo aí é um pouco diferente do verde que é pessoalmente, né? É uma daquelas cores que na câmera acaba mudando um pouco. Então deem uma olhadinha no site para vocês conferirem mais a cor real da peça. A calça, eu amo esse tom de jeans, que é aquele tom bem escuro mesmo. Amei a cintura dela também, que está uma alta bem confortável. E assim, 10 barra 10. Calça básica para a gente usar no dia a dia. Agora vamos para uma blusa mega diferentona que eu amei. Olha esses babados e essa golinha aí, né? Esse decote mais quadrado. Linda, 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 gente. Eu amei o tanto que chama atenção aqui para a região do ombro. Eu sempre gostei de peças mais estruturadas, com ombreira. Enfim, eu gosto que chama atenção essa parte do meu corpo. Então eu amei essa blusinha. Achei ela mega diferente. E ao mesmo tempo é branquinha, sabe? Dá para combinar com várias partes de baixo. A calça é linda. Essa calça no corpo ficou ainda melhor do que parecia lá no cabide. Tinha uma outra cor dela também lindíssima, mais vinho, mas não tinha o meu tamanho. E até essa aí eu achei que ficou um pouco solta na minha cintura. Então o único defeito dela foi esse, porque eu acho que ficou um pouquinho caída. Eu queria que ela ficasse mais ajustada. Mas é lindo, o tecido está maravilhoso. O bolso, o botão. E até ali a parte da barra ficou boa. Só na cintura mesmo que ela ficou um pouco mais solta. Mostrando aí para vocês verem um pouco da textura da blusa mais de perto. E é claro, vamos tirar ela de dentro da calça para vocês conseguirem ver aí o comprimento da blusinha. Linda, gente. Estou apaixonada nessa blusa. Ela é muito fofa, super romântica. E ao mesmo tempo traz aí um ar, sabe? Um estilo com esse excesso de babado. Agora vocês estão sabendo, né? Que o Animal Print está de volta com força esse ano. E eu peguei aí para vocês esse vestidinho lindíssimo. Olha só essa golinha alta. Todo aí numa oncinha. Mas uma oncinha de coração. Muito, muito fofa. Essa peça foi outra que eu olhei no cabide e achei bonita. Mas no corpo eu achei mais bonita ainda. Temos aí um forrinho na parte de baixo. Sempre gosto de mostrar para vocês. Atrás tem esse detalhe da amarração para a golinha, né? Ficar bem certinha. Adoro. E também acho que dá um super charme você fazer um coque, por exemplo. E deixar o laço na parte de trás aparecendo. Manguinha bufante, lindíssima também. É um vestido bem fechado. Mas eu ao mesmo tempo achei ele bem jovial, sabe? Porque é uma oncinha de coração. E ele também tem um pouco de brilho. Então isso deixou o vestido bem diferente mesmo. Lindíssimo. Agora a gente vem para mais um lookinho com calça cargo. E gente, eu tento. Eu tento muito gostar de calça cargo. E eu falho miseravelmente. Essa blusa eu adorei o tecido dela. Está um tecido bem macio, bem gostoso. Mas no corpo eu me incomodei um pouco com ela. Não sei explicar bem para vocês. Mas parecia que eu ia me mexendo. E ela toda hora ficava feia, sabe? Ia saindo do lugar a costura aqui no ombro. Enfim. E isso me incomodou demais. Porque eu arrumava e ela desarrumava. Eu arrumava e ela desarrumava. A calça está com uma modelagem muito boa. Uma cintura bem alta. Eu gostei dos bolsos. Porém a cor dela, gente. Eu acho que no vídeo ficou ainda mais feia. Pessoalmente ela não tem uma cor assim tão estranha. Mas olhando aqui no vídeo, eu achei uma cor bem... Não sei. Não usaria, tá? Por favor, não quero ofender ninguém. Se alguém gostou. Mas eu pessoalmente não gosto dessa cor de calça. Não consigo pensar em cores para usar com ela. Enfim. Não ficou muito do meu estilo. A blusinha mais uma vez tirando aí. Para vocês darem uma olhada no comprimento. Amei. Mas ao mesmo tempo não. Porque esse detalhe que eu falei para vocês, né? Toda vez que eu me mexia, acho que talvez seja o tamanho o problema. Ela ter ficado um pouco larga nos lugares errados. E apertada também nos lugares errados. Seguimos agora para jardineiradinhos. Que é aquela peça básica que você coloca uma só e já está super arrumada. Dessa vez juntei para vocês aí com um topinho faixa. Inclusive é igualzinho o que eu tenho aqui, top faixa branco. Para a gente conseguir mostrar bem a jardineira mesmo. Ela está numa modelagem mais soltinha. Meio oversize, assim. Bem caída. Que foi uma das coisas que eu mais gostei. E que eu menos gostei, gente. Olha a parte de trás dela, por exemplo. O bolso parece bem caído. Não sei. Não é uma peça que favorece muito o nosso corpo, né? Mas a proposta dela é justamente essa. Essa é mais oversize. Parecia que você roubou a jardineira do seu namorado, por exemplo. É nessa pegada. Adorei os bolsos, os recortes. Achei uma peça bem estilosa. Acho que atualmente não entra tanto no meu estilo. Mas é uma peça que eu sei que dá para fazer várias composições. Agora sou eu tendo um surtinho aí para vocês. Porque eu achei uma calça flare que ficou perfeita em mim. Gente, eu tenho 1,60. Eu sempre tenho que fazer barra da flare. E aí acaba o flare da calça, entendeu? Ou eu tenho que usar com salto muito alto. Como a que eu já tenho aqui. Que aí eu não fiz barra para poder usar só com salto mesmo. Agora essa aí ficou perfeita. Essa calça ficou perfeita em todos os aspectos. Eu amei. O tom de jeans. Ela na cintura. A altura da barra. Tudo, tudo, tudo. Foi uma das calças que caiu mais como uma luva no meu corpo. Que eu já encontrei na Rênia. Juntei para vocês aí com essa blusinha de golinha V. Muito fofa. E que também tem um babadinho. Achei uma daquelas peças também super básicas. Mais aquele básico com tchan. Para dar um upgrade no seu look no dia a dia. Ao invés de usar uma regata super básica. Você ter aí uma regatinha assim. Para um dia que você está sem criatividade. Mas não quer um look tão básico. Olha só. Ela e a calça jeans já fizeram um look maravilhoso. E super rápido. Falando em maravilhoso. Olhem esse casaco. Gente, que casaco lindo. E só agora eu estou vendo como que esse espelho marcou no preto. Gente, eu digo para vocês. Eu prometo para vocês que eu sempre limpo o espelho. Mas tem dias que está tão ruim. Que realmente não tem o que fazer. Mas vamos lá. Um casaco de lã batida. Com esse detalhe maravilhoso aí. De ter pelinho na manga. Esse casaco é lindo. Coloquei ele aí para vocês verem. Tanto aberto quanto fechado. Amei. Super estiloso. Diferente. Ao mesmo tempo. É só um casaquinho preto. Então você consegue usar muito, muito, muito. Achei essa proposta da manga com pelinho. Um charme. E ele fica muito lindo. Tanto aberto quanto fechado. E falando em casaco lindo. A Renner quer me falir. Quer levar todo o meu dinheiro. Olhem esse sobretudo vinho. Perfeito. Mais uma vez um casaquinho aí de lã batida. Com amarração. Coloquei fechado para vocês verem primeiro. Que ele fica acinturado. Lindíssimo. O tom dele é ainda mais fechado. Do que vocês estão vendo. É mais para o vinho do que para o vermelho mesmo. E está tão chique. Mas tão chique esse casaco, gente. Olha isso. Também aí aberto. Maravilhoso. Aquele que você vai colocar com uma base básica embaixo. Um look todo preto, por exemplo. E você coloca esse casaco. Já vai estar 10 vezes mais estilosa. Ele é quentinho. Mas o casaco preto é mais quente. O preto está bem mais grossinho. Se você está procurando um casaco quente. Aquele lá está melhor. Esse aqui é um pouco mais fino. Seguimos agora para um vestidinho midi. Também de tricô, gente. Esse vestido para mim tem a cara da praia. Mas ao mesmo tempo. É um vestido muito quente para ir para a praia. Porque ele é de tricô. Ele tem um forro. Então assim. Ele não é o vestido mais fresquinho do mundo. Dependendo do calor aí que você vai pegar. Lindinho. Com branco e preto. Porém tem um defeito. Que eu acho que é só no vestido que eu estou usando. Eu imagino que seja um defeito da peça mesmo. E não de todos. Que é que o forro dele na parte do busto. Ficava subindo toda hora. Então eu ficava me ajeitando e ele subia. Eu ajeitava e ele subia. Parecia que ele não estava costurado muito certinho. Então eu realmente fiquei me ajeitando aí. A cada 3 segundos. E foi uma coisa que me incomodou bastante. Mas ele é lindinho, né gente? Olha que fofo esse vestido. Para você combinar com uma sandalinha. Agora mais um lookinho básico. Com essa regatinha aí num tom de verde. Meio acinzentado. Que eu achei lindíssimo. E também adorei o tecido. Bem blusinha básica. Para a gente usar todo dia. E botar uma composição lindíssima de colar. Para elevar o look. Juntei aí com uma calça mais clara. Essa calça também está muito bonita. Diferente. É uma wide leg. Então uma calça mais largona. E tem essa barra ali ó. Mais grossinha. Eu adoro isso. Detalhe do bolsinho faca. A parte de trás dela também está linda. Bem clean. Básica. Aquela calça assim. Sem enfeite. Sem nada. Bem dia a dia. E com a lavagem clara. Mas não tão clara. Eu vou experimentar uma com uma lavagem bem clara mais à frente. Vocês vão ver a diferença. Essa aí para mim já está mais num tom de jeans médio, né? Que eu acho que ficaria bem legal com uma blusa branca, por exemplo. Ou com uma cor mais viva do que essa blusa aí que eu coloquei para vocês. Essa aí eu acho que não combinou tanto assim com o tom de jeans. Agora mais uma da série blusinha básica. Mas nem tanto. A gente tem essa preta com esse babado assimétrico. Linda, linda, linda. Olha essa blusa, gente. Que charme. Eu adorei. É realmente aquela blusa básica que você coloca uma calça jeans e está pronta. Temos essa calça aí que é de uma linha nova, se eu não me engano, da Renner. Que o jeans é um pouco mais fino. É um jeans mais leve até. Acho ótimo para o calor. E ela também está linda com esse tom mais médio aí. Perfeita. Basicona. E eu estou voltando a amar o wide leg. Vantade de levar de todos os tons para casa, gente. Essa calça está super confortável. E eu amei que a barra também ficou setinha. Perfeita. Então, assim. Aquele 10 barra 10 difícil de encontrar aí. Babadinhos também. Essa blusa no branco. Ia ficar perfeita. Eu vou até procurar para ver se tem. Porque aí eu posso comprar uma de cada cor. Agora, essa saia aí acetinada. Eu estou vendo no Pinterest direto. Exatamente nesse modelo, tá? Com elástico na cintura. Sério, gente. Me perdoem esse espelho. Socorro, senhor. Agora, olhando aqui, eu estou muito nervoso. Não me julguem. Mas, então. Continuando. Saia perfeita. Maravilhosa. Vocês não têm noção de quantos looks diferentes dá para você montar com essa saia. Usando ela com sapatilha, com salto, com tênis. É aquela peça basicona que você consegue reproduzir muitos, muitos lookinhos. Combinei para vocês com esse cropped de golinha alta super básico. Que é daquela linha sem costura. Então, é bem confortável. Agora, mesmo lookinho, porém com esse casaquinho lindo, xadrez, verde e cheio de brilho. Olha esse casaco. Ai, maravilhoso. Estou falando que a Renée quer me falir. Lindo, lindo, lindo. Eu achei ele um pouco largo. Mas, ao mesmo tempo, achei perfeito. Porque ficou confortável. E eu não gosto de casaco que fique me apertando, que eu não consiga fechar. Ou que eu não consiga estar criando camadas por baixo também. Porque o inverno, a gente precisa, muitas vezes, colocar mais blusa por baixo. Então, se o casaco está apertado, você não consegue fazer isso. Então, ele ser mais soltinho é essencial. E esse aí está perfeito. Olha esse tom de verde, gente. Não, muito lindo. O botãozinho forrado. O comprimento dele mais curtinho. 10 barra 10. Agora, tricôzinho com calça jeans temos também. Esse tricô rosa está lindíssimo. Agora, essa calça, eu não tenho palavras para descrever o quanto eu amei. Amei o look inteiro. Queria levar ele assim, ó, prontinho para casa. Isso aí é um look que está à minha cara agora no inverno. A calça está com uma modelagem tão clara, mas tão clara, que até parece branca. Mas não é não, hein? É um azul mesmo. É só que a câmera está refletindo mais. Mas a barra dela também está lindíssima, ó, mais grossinha. Eu acho que isso dá um super diferencial, um charme na calça. E mesmo assim, ela não deixa de ser básica. O tricô super macio é aquele tricô com o que parece que tem micro bolinhas. Bem fofo. Mas também é aquela peça que se puxar uma linha, já sabe, né? Vai tudo embora. Não está pinicando o tricô super macio. Então, se vocês gostaram, podem apostar. Sério, eu estou ansiosa, tá? Eu estava ansiosa para liberar esse vídeo. Só para ficar esperando os comentários e ver quais peças. Vocês acham que estão valendo mais a pena. Mais coringas e versáteis para a gente ter no nosso armário de outono e inverno. Então, já capricha nos comentários. Nem que seja um coraçãozinho para ajudar no engajamento. E, é claro, deixa o like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Um beijo, meus amores. Até o próximo vídeo. Um beijo.